Que presente é esse seu? Isso é um bolo de barro que nós tomamos aí, presentinha na nossa americana, né? É, um bolo de barro, terra quilombola é assim. E você sabe o nome dela? Eu não sei não. Então? O nome eu não sei. Água Viva. Água Viva. Então já molhou a água, molhou a terra e fumou o barro. É, Água Viva. E eu sou Água Viva também, né? Então deu certinho. Água Viva com Água Viva. É bom demais essa mistura, né? Valeu, então. Valeu, Água Viva. Valeu, valeu. E aí, rapaz da Poderosa. E aí? Cadê o irmão? Mostra o irmão, mostra o irmão. Já trabalhou? Tô na parede, tô embarreando. Porque tem que ser assim. O povo aqui não tá sabendo. Olha só. Mostra aí, deixa eu ver. Se eu fico do lado de dentro, Paulina fica do lado de fora. Eu bato do lado de dentro, Paulina bate do lado de fora. Senão o barro cai. Mas muito não tá sabendo. E aí, né? Faustina, mulher porreta. E aí? Bom dia. E bom dia. E esse barrão, pessoal, dessa mulher forte, guerreira. E aí? Vamos bater na parede. Vamos bater, vamos lá. Vai lá aí. E aí? Nós somos do quilombo e nós somos guerreira, guerreira. E vamos bater o barro. Então vamos lá. Vamos embora, pessoal. Bora, vamos bater esse barro. Cadê? Cadê? A batida do barro. Eita, lá lá. Aqui tá tudo. E aí? E aí? Já bateu bastante? Sim. Sim. Tá bom. Então olha só a batida de barro. Vamos botar a mão no barro. Olha só. Ô, formiga, manda ver. E aí? Manda ver. Muito bom. Muito bom. Muito bom.